Sim, finalmente foi anunciado o novo cavaleiro aqui que nós teremos no... Não anunciado não, ainda saiu o easter egg, mas com o easter egg a gente já sabe quem é. Sim, vai ser o próximo cavaleiro, o Sukior de taça, o cavaleiro de prata mais forte. Um novo cavaleiro com armadura branca no meta, além do Ofeu. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre ele, o que a gente pode esperar dele também. E vamos ver algumas imagens e dar um contexto aqui pra quem não manja aí de quem é o Sukior de taça. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que você é Awakening. Lembrando que eu descobri ontem, no final do dia de ontem, que saiu a imagem do Sukior de taça, o seu easter egg. Então eu ainda não consegui pesquisar muita coisa sobre ele pra passar um vídeo super detalhado pra vocês, beleza? Mas no caso, eu sei que ele é o Sukior de garuda, tá? Então ele começa como cavaleiro de prata, se não me engano ele é mestre do Doku. É mestre do tema, né? O cavaleiro de pegs do Next Dimension. Porque ele é cavaleiro do Next Dimension. E se não me engano ele é parceiro do Doku e do Shion também, amiga, alguma coisa assim. Só que ele é mais forte também. Lá também falavam que ele era o cavaleiro mais forte de prata, que inclusive ele chegava a dar um rastro com os de ouro, superar os ouro, não sei. Alguma coisa, meia vibe do Orfeu de Lyra. Só que como ele virou o juiz do inferno do garuda, né? Traiu a Tena, entre aspas. Porque ainda não se sabe o motivo, mas eu acho que ele foi ficar lá de bote expiatório lá no Rags, né? Mas enfim, é porque ele tinha lá um irmão, se não me engano, que tava doentinho. O Rags falou assim, ó, eu dou a moralzinha aí pro seu irmão se você vir pro meu lado, se eu não me engano. E aí o Rags converte ele, mas eu acho que ele também foi pra dar uma apunhalada nas costas do Rags, alguma coisa assim. Enfim, isso aí é um pouquinho do resumo de toda a história dele. Ele também tem um vínculo com o Odisseus, né? Se ele vir, provavelmente ele vai ter vínculo com o Odisseus. Mas como ele é ND, né? Então ele vai ter vínculo provavelmente com todo o personagem e talvez do Okishion da saga clássica. Beleza? Então pra quem não manja do Sukiyo, vamos apresentar aqui, ó. Esse foi o easter egg que saiu, tá certo? Saiu uma taça, né? Que isso aqui pra quem não se lembra é o... Essa parte aqui, né? Das constelações. Então saiu a constelação de taça, já brilhando, azulzinha. Então, beleza. Noni, mas como você sabe, tem certeza que é o Sukiyo de taça? É, literalmente, porque a gente tem a armadura de taça. Aqui, cadê mais um? Mais um. Vamos lá, dar mais um aqui pra vocês. É a mesma taça, né? É mais feia porque no mangá e no mangá é mais simples os desenhos. Então, isso aqui mostra como o easter egg tem a ver com o Sukiyo, tá? Aqui temos um desenho dele com a armadura de taça no mangá, tá? Já dando spoilers, é porque aqui, se eu não me engano, se eu tiver errado alguma coisa, a vida segue, tá? Se eu não me engano, ele foi derrotado. Depois de ter derrotado a metade dos cavaleiros de ouro, os cavaleiros de ter dado no moral aí, ele foi derrotado e aí vestiram ele com a armadura de taça, né? Porque no mangá, ele só usa a armadura de garuda, tá certo? Aí depois, sei lá se ele morre ou finge que morreu, enfim. Aqui uma outra imagem dele, do Sukiyo. Temos aí também. Aqui uma imagem maior, né? Com... Da parte do mangá. E tem aqui o Odecioso, como vocês podem ver, a armadura e tal. E aqui uma imagem dele, já baseada num jogo, se eu não me engano, que eu vou até mostrar aqui uma gameplay pra vocês também. Mas antes, eu gostaria de mostrar esse canal aqui, ó. Você já sentiu o Cosme? Ele vai falar um pouquinho dos poderes do Sukiyo pra gente especular o que que ele pode trazer de mecânicas para o jogo, tá? Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E vamos dar uma conferida aqui no vídeo. O vídeo, eu já vou começar com 4 minutos. Só vou deixar o link na descrição. E ele conta toda a história do Sukiyo e tal, pro vídeo não ficar longo demais. Então, nós vamos pegar na parte das habilidades, o que mais interessa pros jogadores pra especular e como vai ser a coisa de gameplay dele. Mas pra quem quiser saber a história dele, ele vou deixar aí pra vocês darem uma conferida, tá certo? Ele fala aqui uns 2 minutos. Vamos dar uma ouvida. Assim como na patente de bronze, temos uma constelação que dá habilidades congelantes ao seu regente, que no caso é a de cisne, na patente de ouro, esse cargo pertence à constelação de aquário e no nexo de imenso descobrimos que na patente de prata temos a constelação de taça que dá-se aos santos tais habilidades. Ou seja, aqui ele tá falando que ele poderá ter poder de congelamento, tá? Mas na, como fala, no mangá, ele usa somente congelamento para ataque. Talvez ele tenha habilidade de dano com efeitos de congelamento de gelo, mas isso não quer dizer que ele vai ser da vibe de congelamento. Se eu não me engano, ele não congela ninguém no mangá. Mas se a tecente assim desejar, pode sim colocar ele como um controle, tá? Colocar ele como mais um personagem de congelamento, mas seria um congelamento talvez mais genérico para não ficar quebrado demais a formação de gelo. Talvez seja apenas um controle normal, igual é o Moodle Prator do Ar, por exemplo, o Camus com sua esquife de gelo. Talvez ele não tenha aquela sinergia com a formação de gelo, apenas que ele coloque um congelamento extra lá que só iria favorecer mesmo, no caso, o Cisne Negro, tá? Mas a gente sabe que para o Camus Divino, se está congelado ou não, não faz tanta diferença assim, né? Para o Camus Divino e para os demais, Bronze Boys, Bronze Boys não, né? Os Ice Boys, né? Só depende do selo de gelo. Talvez ele possa ser, sim, mais um personagem de congelamento, mas ele não vai ter aquela sinergia com a formação de gelo por não se tratar com selo de gelo. Vamos ver, né? Tudo depende de como a Tencent vai desenvolver o personagem. Vamos prosseguir aqui. Sukiô domina um poder congelante tão grande que foi capaz de danificar duas armaduras de ouro. Aí é a habilidade que ele utiliza de gelo. Vocês podem ver, é totalmente ofensiva. Não tem, no caso, o congelamento, né? O controle, beleza? É como se fosse aí a skill 3 do Camus, por exemplo. Que ele só causa dano, mas aumenta o dano conforme o selo, né? Mas aqui ele não vai precisar de selo. O juiz de Garuda detém total domínio do sétimo sentido. Eu acredito que seu poder congelante seja tão frio quanto a do Camus e até mesmo de uma história. Poder esse que chega próximo do zero absoluto. As técnicas de gelo de Sukiô são diferentes dos outros santos de gelo que vimos na obra. Sukiô cria inúmeras lanças afiadas com seu poder congelante. Fazendo dessas lanças algo devastador capaz de danificar uma armadura de ouro, como vimos no embate contra a Ox. Nesse mesmo combate, vimos que Sukiô é capaz de criar uma forte defesa usando seu poder congelante. Aqui já fala mais uma possível habilidade, talvez uma habilidade passiva, de aquelas famosas habilidades de aumentar a sobrevivência dos personagens, né? Talvez ele possa ser até uma vibe de DPS, não sei, né? Ou ele pode ser DPS com seus ataques lá de gelo, seus espinhos de gelo, ou ele pode ser mesmo um congelamento. Mas aqui ele pode ter alguma passiva, e aquelas passivas que ativa shield, por exemplo, ou anula ataque, ou anula um hit, talvez ele possa ter alguma passiva defensiva dessa vibe, caso ele seja principalmente um personagem mais papel. Defesa essa que conteve os punhos do Cavaleiro de Touro. Sukiô é tão forte que demonstrou-se um pouco mais rápido e poderoso que o lendário Santo de Fênix. Já na casa de Touro, apesar de Ox ter sido vencido por não atacar com todo o seu poder desde o início, isso não tira os méritos do Garuda que teve poder para aproveitar a falha do Santo de Touro. Sukiô também humilhou Shion por ser superior ao Ares, desde a época onde o mesmo era um mero Cavaleiro de Bronze, enquanto Sukiô já era um Santo de Prata. O mesmo vale para o Doku. Apesar do Sukiô, antes de chegar na casa de Libra, beber a água na armadura de taça e recuperar suas forças, o Libriano afirmou várias vezes durante o combate que só conseguia lutar de igual para igual com o juiz, devido mesmo estar naquele estado lastimável. Vocês ouviram que ele tem a habilidade de cura, tá? É porque aqui ele tá com a armadura do Garuda, mas a armadura de taça, ela tem uma água lá que quem beber se cura, ou seja, ele provavelmente, eu acredito que eles vão usar essa vibe de cura, ou seja, mais um curandeiro aí no jogo, tá? Só que aí deve ser uma cura diferente, talvez ele seja uma cura DPS, usando aí sua skill para dano, ou uma cura com controle, a vibe aí do Auraune, né? Que, cara, Auraune é estranho. Pra quem viu o vídeo dele sabe que ele é estranho, eu vou deixar nos cards pra quem quiser ver e não viu. Mas no caso ele vai ser um curandeiro controle ou curandeiro DPS, se é o contrário da Saori, que é só a curandeira e dá a vitória abençoada lá, o revive e tal, temos o Hypnos também, mas é o curandeiro meio controle, mas o controle dele é exótico, vamos ver qual que vai ser a vibe desse curandeiro também. Eu gostaria, na verdade, de um curandeiro DPS, né? Que ele seja um personagem mais de papel, mas que tem poder de cura e tem poder de dano. E esse é um pouquinho das habilidades do Sukiyo, tá certo? Que ele é capaz de utilizar. Outra habilidade que o Sukiyo de taça tem é a habilidade da sua armadura de prever o futuro, né? Então quem olha lá a taça da armadura de taça, consegue prever o futuro. Então tem muitas especulações aí que ele poderia ter visto o futuro da saga, né? Do Next Dimension. E será que foi porque ele viu o futuro que ele virou lá um juiz de Hags? Então não dá pra saber ainda porque o mangá ainda não acabou, pra quem não sabe. Até hoje não foi nem revelado o vilão principal da saga, pra vocês terem ideia, pra quem não acompanha. Mas é isso. Então ele pode ter, vai ser cura, ele pode ter controle ou dano, né? Com a sua vibe de gelo. Ou vai ser congelamento ou vai ser um dano genérico com a temática de gelo, mas não que tenha um vínculo aí com a formação de gelo. Assim eu espero, pra não deixar também forte demais, a formação de gelo deixa aí pros outros aquários quando chegarem, né? Uma vibe aí de selo de gelo. Ele pode ter a vibe da proteção, né? Que ele faz a proteção de gelo lá. Lembrando que a proteção de gelo não tem vínculo também com a formação de gelo. Ele também pode ter essa coisa de prever o futuro. O que ele poderia ter com essa prever o futuro? Ah, ele poderia ter um anular o dano, tipo o medo divino, ah, eu previ que eu seria atacado e tal, ou algum aliado. Então ele pode proteger algum aliado prevendo o futuro aí. Sei lá. O que vocês acham que ele poderia ter? Não é que eu falei sobre 5 skills, né? Eles poderão ter 4, e no caso não quer dizer que ele vai escolher todos também a Tencent. E aqui nesse canal, deixa eu ver aqui, é o canal do Odisseus. É, Odisseus. Ele tem uma gameplay aqui do Sukiyo. Dá pra vocês verem, mas como seria mais ou menos a armadura dele também. Talvez a Tencent possa ficar inspirado nessa temática, tá certo? Ele usa as duas armaduras, tá? Tem o Sukiyo de taça, que é o prata, e tem o Sukiyo de garuda, que é a armadura do Ayakus, tá? No caso do Next Dimension, ele usa a armadura do Ayakus. E é isso. O Sukiyo, na verdade, pelo menos até onde ele apareceu, o único momento que ele, eu acho que ele usa a armadura, não tenho certeza, é no momento que ele deita lá e a galera veste ele com a armadura de taça. Ele só fica mesmo com a armadura do garuda, beleza? Mas agora, essa aí vai ser legal, porque vai ser um dos poucos jogos que vamos ter aí o Sukiyo de taça. Já temos aí mais ou menos como ele pode ser. Vai ter essa vaga em prata, pra branco, com azul. É uma temática de cores que eu gosto pra caramba também. Lembrando que nesse jogo aqui, né, as skills são nada a ver. Vocês ignorem aí as skills que eles estão utilizando aqui, porque é um jogo de luta. E é isso, beleza? Então é isso, cabelos Amazonas. Comenta aí o que vocês acharam do novo personagem do Sukiyo de taça. Lembrando que, como não foi anunciado a Persephone ainda, talvez ela vai ser anunciada semana que vem nos duelos sagrados. E, possivelmente, semana que vem também ele possa entrar no servidor de teste, tá? E aí a gente vai ver do que ele será capaz, quais são os seus efeitos, pra vocês verem se vai valer a pena ou não pegar a Persephone, que vai ser muito cara, ou ele pode ser um personagem mais barato. Afinal de contas, gasta metade dos livros para investir no classe S. Beleza? Eu fiquei muito hypado pelo visual, obviamente. E agora, olha só, ele usando aí o golpe do Kamsa. E aqui ele já está usando congelamento. Mas, não sei se eles vão usar congelamento no jogo. Vai ser mais o controle, beleza? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Só que gostaria de saber o que vocês têm a dizer. E caso o easter egg seja alguma outra coisa, comenta aí embaixo também, pra gente saber qual que seria aí a sua... Seus argumentos sobre... Não, isso aí não é o seu kill de Garuda. É outro personagem, beleza? Outro detalhe também que eu gostaria de reforçar pra vocês, que essa imagem não apareceu lá no servidor chinês. Não tem nenhum banner no servidor chinês. Eu abri o servidor chinês e ele está sem banner, né? Só fica carregando e já começa o jogo. Não apareceu nenhum banner de evento. É só a imagem que saiu aí. O Galba Tron, o canal lá espanhol, Moscou que saiu e está saindo aí nas redes sociais, circulando. Parece que é verdade aí essa imagem, porque até mesmo a gente já está na parte de lançamento de um novo personagem, que é quando chega a suinado Jamiel, que é semana que vem. Beleza? Amanhã talvez saia um vídeo... Amanhã não, sábado sai um vídeo aí falando mais sobre a Persephone. Um dos maiores problemas da Persephone. Quem que você poderia upar no lugar da Persephone também? Então fique ligado no canal, não esqueça de deixar a sua inscrição, seu like e se possível comentar também para o YouTube sempre notificar toda vez que sai um vídeo novo, dois vídeos todos os dias. Beleza? Um entre nove a dez da manhã e o outro entre seis a oito da noite. Então é isso. Valeu e fui! e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.